Ser mãe na quarentena é ter o desejo atendido de trabalhar em casa e cuidar dos filhos e descobrir que a jornada é tripla. Olá, sou Fabiana Vaicampi, tenho 38 anos e há 14 anos eu trabalho na Climapem. Ou seja, grande parte da minha história de vida está relacionada ao meu trabalho. E há um ano e três meses houve uma transformação incrível na minha vida que foi me tornar mãe. Confesso que um dos dias mais difíceis que enfrentei foi o retorno ao trabalho depois da licença maternidade. Mas com o tempo tudo foi se ajeitando e ao mesmo tempo o trabalho é o elo que me conecta com o que eu era anteriormente antes de ser mãe. E agora estou vivendo essa nova experiência de uma mãe em quarentena. Eu tenho brincado agora, conversando com alguns amigos, que com esse home office eu estou trabalhando como se não tivesse filho para cuidar e cuidando de filho como se não tivesse que trabalhar. Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O meu bebê chora, quer mamar, mas felizmente eu tenho meu companheiro que é realmente um grande parceiro e juntos nós estamos nos reinventando, cuidando de tudo. E eu desejo que todos vocês, todas as mães em quarentena, tenham muita força e alegria também neste momento. É, nesse mundo em que vivemos da quarentena não está fácil mesmo. E para quem tem filho é bem complicado. Eles acabam querendo atenção. E como não pode sair em momento algum, eles acabam ficando aflitos. Matheus está ficando nervoso. Então eu tenho que fazer algo para descontrair, né? Porque ele é pequenininho, ele tem dois anos, não entende. E ele quer atenção. E ao mesmo tempo que ele quer atenção, eu preciso trabalhar. E ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer comida para ele. E ao mesmo tempo, eu tenho que dar banho. Então a gente está se desdobrando. Às vezes eu coloco um computador, um outro computador que eu tenho na mesa, para fazer com que ele se sinta como se estivesse trabalhando junto com a mamãe, né? E aí eu coloco um desenho e ele acaba se distraindo. Mas ao mesmo lado, para o outro lado é muito bom. Porque a gente está dentro de casa, a gente está protegido, a gente está com a família. Não sei se vai voltar a ser como era antes, né? Mas que pelo menos a gente consiga voltar para as nossas rotinas, para as rotinas dos filhos. E é isso. Um beijo. Uma das coisas que eu já aprendi nesses quase dois meses já em quarentena é o limite da minha paciência. A gente acaba realmente em alguns momentos sendo um pouco mais puxados, né? Eles acabam cobrando um pouco mais da gente. A gente correndo por causa do trabalho e também dos afazeres de casa. E eles querendo a nossa atenção. A gente tenta dar o jeitinho. Coloca eles para sentar com a gente, trabalhar com a gente. Dormem no nosso colo com a gente trabalhando. Ou até a gente acaba envolvendo eles nas atividades de arrumação da casa. Mas tem alguns momentos que eles querem aquela coisa mais junto, mais individual, mais exclusivo. E em alguns momentos que a gente não pode dar. Realmente não é fácil você ter que negar um pedido de carinho. Esse pedido de ficar junto, de você largar tudo para ficar com eles. Mas eu acho que é uma nova realidade que muitas mães estão enfrentando por aí. Oi, eu sou a Angela Ruiz. E eu sou o Tomás. Ser mãe na quarentena para mim é equilibrar as tarefas domésticas com a rotina do home office. E ainda ter um tempinho para cuidar do filho e do marido. Eu, como filho, aproveito muito esse tempo na quarentena com a minha mãe. Uma oportunidade de estarmos juntos no dia a dia antes não conseguíamos. Então é isso, gente. Quando acabar toda essa quarentena, a gente vai acabar sentindo saudade desse tempo de todos estarmos juntos. Conhecendo melhor um ao outro. É isso. Feliz dia das mães. Minha Gabriela já vai fazer 21 anos na semana que vem. E definitivamente ela já não depende mais de nós para estudar, para comer, viver de uma forma geral. Mas eu sou muito solidária às mães heroínas que estão assumindo os papéis de mães, cuidadoras, professoras, nutricionistas, animadoras e também profissionais trabalhadoras. Sinceramente eu não sei como é que elas dão conta. Mas eu acho que o que pesa nesse momento é essa sensação de medo de não poder chegar perto de outras pessoas. Inclusive da nossa família que não está na mesma casa. Mas isso vai passar e os abraços e os beijos vão voltar. Eu desejo para todas as mães da Climatempo e de fora dela um dia das mães especial. Vai ser diferente, eu sei. Mas ainda assim ele pode ser especial. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.